Olá pessoal, eu vou ver como vocês verem a abertura das milhinhas. Vamos chamar de uma ponta, uma sapata da trompe, essa meia que eu já comprei, esse sedão que eu acho que não é bom. Essa lequeza fica assim, né? Essa blusa é da Cusco, se não me engano é da Marca Guerra, não lembro. É um casacinho da Vila. Assim, vermelhinho. Olha que lindo o sapo, tá? Olha as folhinhas que vão caindo. Essa é daqueles meladinhos. Aquela que deve ter a fazenda, né, dessas folhas de esmeladinho, representa lá o ganadá. Essa folhinha, parece que lá tem mais quantidade dessas árvores. É porque eu coloquei aqui o cachecol, mas a touca, tem os estudos do Mínica, vai ver se vai ficar com os três cremes ou só com um, um, dois. Mas ela diz, ah, vou comprar um ou dois. É... Tá bom, qualquer coisa eu passo lá hoje. Não sei se eu tá doendo alguma coisa aí, mas nem posso parar porque o menino vai sair. Ela vai para onde for nosso endereço. Não sei qual que é. Não é uma coisa dentro aí do porquê. Olha aí, o paquete do circulador, 25 dólares, 8 libras. A vida do imigrante, não sei se isso. A vida do imigrante é essa. Vou desligar porque para atravessar aqui é um caos e eu que se estigmatizo com esse sol que vai dentro do olho. Olha só, tá uma bolota. Ó. Desceu o sol que a gente tá tendo agora. Mas que é um pouco frio, não dá para sair sem luz, não sei se não. A gente tem sandálias, a gente tem sapato que vai chato. Porque se os pés, sempre há dificuldade. A gente tem uma propaganda. Olha só, tá com a minha vida, os celulares novos. O baile dele? O baile do caminho, olha. Ele dá para atravessar, mas aí quando vem o carro de bloco, tá? É, o baile dele. O baile do caminho, olha. É isso que eu estou pensando, não acredito. Não vou desligar nem desliguei. Olha, se comprar uma roupa de uniforme ali, olha. Tem uniforme para todo quanto é pessoa. Tem para médico, mecânico, chefe de cozinha, ácidos. E o preço não é alto, como tem algumas lojas dessas que cobram casa. A gente comprou muito, como 100 dólares ou mais, não lembro. Aí a moça deu duas blusas e uma para mim e um para os juros. Só que essas blusas não usam o decote V, aí o negócio é pegão em cima do pescoço. Então, eu curto muito. E é isso, pessoal. É isso, é isso, é isso. Aí está a Ferry Street, aí está a Doutora Duvão. Tá bom. Eu vou lá em cima na Wheels. Eu liguei para a cliente para ver se ela queria o produto dela, mas já que está longe, vai chegar só à noite e não sabe que dica eu cheguei. Quinta-feira ela vai estar em casa, só que ela não vai estar trabalhando porque é para trabalhar. E por causa, os crentes, a indicação de outro crentes indicou e o que acontece. A gente está chegando, é o Takes Giving agora quinta-feira, que é a última quinta-feira do mês, né? De novembro, que é o Takes Giving. E aí, o pessoal tudo quer ir para casa, tudo quer passar o feriado com a casa limpinha, né? Na sexta tem um Black Friday, que está com a moda igual do Brasil, né? Antes do Black Friday mesmo, já fica chovendo em muitas promoções. Você é pela internet, você vai para cá, vai para lá, todo mundo está trabalhado na do Black Friday. português do que inglês, português e espanhol que domina a nossa área vai entregando pão de queijo. Brazilian Teasers Roars Antigamente só tinha... não tinha pão de queijo simplesmente não existia. Depois passou até Fondo de Minas e agora tem várias marcas essa é Mineiro, outra é em Bom Socorro, essa marca é Mineiro, exclusivo produto da Triunfo da Bandeira Brasileira. E a peça é levada de pássaros. Olha que lindo! Estão dando uns bordeiros por aqui ainda. Não sei de seguir viando. Eu sei que é um espetáculo da natureza Os bichinhos com esse... Esgarrados do bando, do bando de passarinhos. É muito lindo, né gente? Ficou com muita dó, que é muito frio. Muitos morrem, né? Não, muito viagem. As pardas é igual a gente aqui, o inverno todo. As pombas também, se não me engano, ficam. Também são pássaros selvagens, pelicanos, que viagem fazer. A verão. O Andorinha só não faz verão. Um pão fico só, olha que é o pão, que é o vião aqui. Amor vocês estão aqui. Tão muito bom, não tem calor. Andando, rodando aqui. Tão lindo, vião. Pode ficar bem por baixo. Não lembro daquelas coisas que estão no gênero. As coisas aqui estão voando muito fácil. Um bar de imigrantes. Tanto os crimes, pior do que o Brasil, né? Pelo menos no Brasil, o profissional tem que comer elegido também. Não pode disputar a eleição nenhuma. E aqui, o cara disputa a eleição e ainda ganha ainda. Olha que ridículo. Tem uns que esquecem que são imigrantes. Mesmo que você tenha grancada e cidadania, você nunca vai ser um deles, entendeu? Eu nunca. Seguiu o som de Maria Pedrinho. Tem gente que tem que acreditar, né? Acreditar nessa alhaçada. A cliente falou, vai ficar em casa, quer com casa, não quer gastar. Porque eu estou com medo de entrar para ter problema. Agora, ele não é rei não, nem vai ter passado tudo não, tranquila. Primeira vez ele ameaçou a gente. E agora, ele continua com a palhaçalha dele. Não precisa ficar com medo. Ele vai departar os crimes. Quem tem criminal, né? Quem aprontou, cometeu crimes aqui. Ou no Brasil. Ou num país de origem. E fará junto para cá. Aí sim. Mas fora isso. Esquece. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Às vezes eu entro em cima. Eu saio mais perto. Na casa dela. Tem uma próxima roda em cima. Só que tem sinal lá. O que eu vou fazer? Eu vou atravessar aqui. Isso é igual a ferro. Muita roda fica atravessando. Então, é um pouco interessante. O cante. O cante é menino. Esse cante é menino. Dois. Estou para inaugurar assim. Foi no Huawei. Eu acho achato que a gente ia dando graça. Só não tinha nenhuma... Não tinha nada assim. Nenhum agradezinho para o cliente. Um brinde. Nada, nada. Olha o que a cozinheira falou. Tinha que ter tido um... Um coquetel, né? As pessoas cozinhando tudo. E foi aqui nada. Não deram nenhuma bala. Ah. Estou com otágio. Por que são as nuvens? Por que é que tem que ser assim? Que seja um, olha com roupa nascardı. Consegue de ficar lá. Gosta dessas coisas suaves. Pra gente mostrar pra vocês O alarme de bolsa Se eu puxar aqui, pode colar O presente do Jorge Ele inventa uns presentes inusitados Ele não queria virar a Canec Store Ele comprou um malatinho Nada, viu? Essa é a Canec Store Aqui Esse é o meu controle Você vai rir que dá Uma folha estragada Nossa, a rua o Kikla Vai lá Vai lá Amei A gente tá caprichoso, né? Tá escuto em extensos O Kikla O Kikla está bom Parecendo o Inverno do Brasil Se inventou que fosse assim Nossa, ele é poderoso Agora mudou Parece que mudou Era Margarita Só que vocês cortam o bar Adorando os todos Mas não dura o que conta não Estava uma fachada também Em vez de colocar uns preços mais Melhores, né? Boteco do Barão, né? Cerveja, cozinha, conversa Você vai saber Mudou? Uma parte Não sei se o que eu mandei aí Que a gente entrou A Boteco do Barão Não entenderam é nada O nome será da Ponteira As Ponteira Bota essas floreiras, né? Apesar que as florzinhas Estão morrendo, né? Estão frios Cadê o Mundo? Boteco Antigamente noipote Vendo as vendinhas, né? Essas vendinhas Que o sofá Chamava o hotel Boteco Minha mãe tinha inveja Da vizinha Que o marido Barria a rua Porque ele Trabalhava de carcero assinado, né? Enquanto meu pai Tinha um negócio próprio dele Ela não valorizava nada Era só a mãe dos outros Tinha um lugar de serra Mas acho que acabou Não olhei Então não posso olhar Aí Se não Pega a mãe em casa Ele veio cobiçando Esses nossos laços O papai tinha um negócio próprio dele O papai vendia de tudo Tudo, tudo Vendia até legumes De carros Que ele chama O papai é um bem empreendedor E vendia cachaça Cerveja Não lembro se vendia Eu acho que cerveja Não era muito popular Na década de 70 não Não sei O papai é um bem empreendedor Eu vou fazer pesquisar E vendo O pessoal bebeu cachaça E naquela época Eu acho que é que louco Vendia cachaça E o É bom É bom Não dá esse Acho que ele vai ter A gente vai ter se vendido Só escreve a mão E esse lugar está Para mim certo Aí é isso Pessoal Peguei esse badou No E abre E without Nós Não O Vamos embora Chame Deixe A μέra year Saia A feira de costal tinha gente vendendo por 30 dólares e tinha gente vendendo por 35 dólares. Tinha três barracas, né? Uma só vendendo por 35, a outra só vendendo por 30. Olha, você já está na varanda! Que legal! Uou, amei! Essa ventaninha... Chiquésio! Olha! Hum, que legal! Não, não. Não, valeu que era passar, passar. É que eu realmente vim nessa rua. Raramente. E o Pacharinho. Esses Pacharinho são trevidíssimos. Tadinho deles. Tem uma dor. Meu coração tem dor. Tem até friagem. Sério, não sei se você não. Que a gente coisa disso são. Pão saltos. Legal, não é? Não sei se engraçado. Tem uma churrasqueira aqui. Que doideira. Não jogou fora? Saber, né? Legal. Quer saber? A escutada. É aqui, desse lado mesmo, aqui, no... Não, do teu lado. Detestam aqueles nesses burrinhos. Opa apertada. Dessa casa. Vou desligar que acho que eu já estou chegando perto, tá? Ó, aqui. Vou desligar mais um pouco para vocês escaleiros com susto frio. Tudo bem, sabe? Desculpa, galera. Quem vai querer? Ninguém, né? Ninguém, ninguém, ninguém. Estou firme e cerveja, né? Tudo bem, tudo bem. Beijo, gente. Tchau.